Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a EletroGate Os produtos da EletroGate para esse mês sugeridos são os kits de Arduino para você desenvolver Tem muitos kits para todas as idades, isso é muito interessante, em eletrogate.com Você acessa eletrogate.com, o link está aqui na descrição, já vamos dar uma navegada juntos no site da EletroGate Verifica o kit Arduino que serve para você, para a sua faixa etária Você tem filhos, você tem netos, você pode investir para eles também, pois tem para as crianças Isso é muito legal, incentivar os jovens desde cedo a entrarem nesse ramo de tecnologia Também tem apostilas, apostilas gratuitas para você aprender em cima desses kits em eletrogate.com Convido você agora para ver comigo na tela do computador o site eletrogate.com Que se você não fez o seu cadastro ainda, faça agora mesmo Segura aí, está aqui o site da EletroGate, eletrogate.com Você acessa, eu deixo o link logo aqui embaixo E você tem todas as categorias aqui Se você não fez o cadastro ainda, faça o cadastro em eletrogate.com Tem o Arduino Tem CNC e impressão 3D Componentes Display Motores Tem as novidades Prototipagem Robótica Sensores e módulos E Wireless e IoT Vindo em Arduino, nós temos os kits de Arduino Então, clicando nos kits de Arduino Tem diversas opções Como eu disse, para todas as faixas etárias Isso é um diferencial interessante Você tem o kit Arduino Start Como o próprio nome sugere, para quem está começando Se você tem mais interesse em robótica, tem o Arduino Robótica Se você gosta da área Maker Tem o kit Arduino Maker O Arduino Beginning, também para os principiantes Então, a EletroGate preza muito para o iniciante Para a galera que quer começar e não sabe por onde Kit CNC e impressão 3D com Arduino Quem se interessa por essa área Kit Arduino Basic Também é algo mais para o básico O próprio Arduino Iniciante E aí tem o Arduino Intermediate Esse Arduino Esse kit de Arduino é pensado para quem já está Mais intermediário nos estudos Já tem um certo conhecimento O kit Arduino Robótica Iniciante Com app para smartphone Você quer aprender a controlar o seu robô pelo smartphone Tem o Big Jack Tem o Arduino Kits Isso é muito interessante O Arduino Kits Para a criançada aí que quer começar Então, focada nessa galera E o Advanced aqui Para quem já está mais avançado Você já tem um amplo conhecimento Quer dar um passo além Arduino Advanced Vindo aqui em cima nas apostilas Esses kits tem as suas apostilas que acompanham E você pode Antes de fazer a aquisição dos kits Baixar gratuitamente as apostilas Aqui no site da ElectroGate E estudar todos eles Start, Basic, Beginning, Intermediate O Maker, o Kids, o Robótica O Advanced e o Big Jack As apostilas bacanas aí da ElectroGate Para você Então, acesse aqui Dê uma conferida Leia os conteúdos Você vai gostar bastante ElectroGate.com Essas foram as dicas Para o mês de novembro Da ElectroGate Vídeo em parceria aqui Com a WRKits E aí E aí E aí Esse foi mais um vídeo em parceria com a EletroGate, eu peço seu like de sempre, se inscreva no canal se é novo por aqui, temos mais de 2.900 vídeos de conteúdo e também marque o sininho de notificações, sempre que sai vídeo novo você é notificado. Valeu sua audiência, pode me seguir também nas demais redes sociais, tem o Instagram, Telegram, Twitter e a fanpage no Facebook. Um abração e até o próximo vídeo!